Estamos aqui no dia 10 de dezembro de 2015. Estamos aqui fazendo acompanhamento da entrega de uma rua aqui em Sobira. Rua José e Valentim. Estamos aqui fazendo acompanhamento. Estamos aqui fazendo a inauguração da rua aqui em Sobira. Estamos aqui de novo. Vamos fazer uma corrente de oração. Fica de pé aqui. Vamos. Vamos. Agradecer nosso Senhor Jesus Cristo. Uma linha até de cima. Agradecer a nós moradores aqui em Sobira Cruz. E também a nossa receita aqui em Sobira Cruz. Que tomou essa iniciativa de nos beneficiar com essa rua. Então vamos todos rezar um Pai Nosso, Mãe Maria. Em agradecimento aos Senhor Jesus Cristo. Então começamos. Pai Nosso, Senhor e Nosso, Santo e Ricardo seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O como nosso em cada dia nos dai hoje. Perdoai das nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair tentação. Mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Então, vamos passar o fim da palavra de uma dona de casa e uma moradora.